Hoje, na Sessão TV Atende, nós vamos conversar com a escritora Ana Cláudia Megali Batista. Ana Cláudia, é um prazer falar com você. Seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Prazer é meu e eu fico muito lisonjeada com o convite. Ana Cláudia, a gente está comemorando aí, celebrando o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer, principalmente ao câncer de mama, e nessa temática você está trazendo para as pessoas um livro que conta um pouco dessa luta contra o câncer. Sim, eu estou... Esse livro é uma experiência minha, né, apesar dele ser escrito em formato de romance, tem personagens, né, são outros personagens, mas é a minha história. E eu fui diagnosticada com câncer de mama há seis anos atrás, era um câncer bem agressivo, inclusive, e graças a Deus eu estou na reta final do tratamento. E com esse livro eu gostaria de ajudar outras mulheres, né, e outras pessoas também, homens também, que estão passando por um tratamento tão invasivo quanto esse, a entender um pouquinho como é o processo, o dia a dia do tratamento. O livro também, ele não é um livro de pesar, sabe? É uma história divertida até, porque eu enfrentei essa luta com muito otimismo, força de vontade de vencer mesmo, e... Quero trazer isso para essas pessoas. Quando você decidiu, vou escrever o livro, como que foi isso? Foi, foi assim, eu já fazia algumas anotações, mas a decisão mesmo veio há uns dois anos, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de procurar, assim, eu procurava na internet, queria saber experiências de pacientes com câncer, e eu achava muito conteúdo, porém, de sites de saúde, médicos, né, relatando, e de pacientes eram muito poucas. Então, eu queria entender como que sente mesmo, né, como que é a quimioterapia, o que que você sente, você que já passou por isso. E eu tive essa ideia, eu falei, não, eu quero ajudar essas pessoas que estão começando, né, que estão sendo diagnosticadas, que estão começando com tratamento invasivo, a entender que o tratamento, ele é difícil, sim, né, você vai, lógico, uma pessoa ou outra também muda, mas, assim, além de tudo isso, você consegue ter uma vida normal, sabe? Você não precisa ficar, ai, tô doente, tô com câncer, não vou fazer mais nada, agora eu só vou pensar nisso. Pelo contrário, manter, mantém a sua vida, né, vai, continua trabalhando, continua fazendo suas caminhadas, porque isso, inclusive, ajuda o tratamento passar rápido, quando vê, já passou. E essa ajuda, eu acho que é muito importante pra quem está, assim, vulnerável, né, num momento tão vulnerável, porque eu me senti vulnerável. Eu tinha um certo tabu, assim, com câncer, inclusive, porque eu não conhecia direito, então, eu entendi, assim, que a pessoa que estava com câncer ia morrer. E não é bem assim. Então, dá pra ter uma vida feliz, fazendo tratamento, normal, sabe? É muito, assim, o jeito de olhar pra aquela situação que você está passando. Ou seja, é um livro mesmo pra auxiliar as pessoas que estão passando por esse momento difícil, a ter uma visão diferente e tocar a vida, né? Porque o título do livro é O Câncer Me Curou. Sim. O Câncer Me Curou, por quê? Porque eu comecei a enxergar a vida de outra forma, sabe? Então, é isso que eu quero trazer pras pessoas. Tem um conteúdo bacana nesse livro, tem algumas dicas, até, que eu passo pra seguir, porque eu acho muito importante eu seguir, e pra mim foi, assim, maravilhoso. Eu ainda faço tratamento, né? Tô em tratamento ainda, meu tratamento, eu ainda tenho mais uns dois anos de tratamento. Então, vai ser ao todo, assim, uns oito anos de tratamento. E imagina se eu não fosse viver a vida normal, se eu fosse me sentir doente esse tempo todo. Não é? Você colocou todas essas experiências no livro. Todas essas experiências. São 138 páginas? Sim. 138. Esse livro também, porque, assim, como eu quero ajudar muitas pessoas, parte da renda da venda dos livros vai pra Casa São Rafael, daqui de Pouso Alegre. Pra quem não conhece, a Casa de São Rafael é uma instituição sem fins lucrativos, que auxilia pessoas vulneráveis que estão com câncer. Então, ela oferece, e não é só pro pessoal da cidade, da região também, porque ela oferece alojamento, tanto pro paciente como pro acompanhante, né, quando necessário, apoio psicológico, dentista, fisioterapeuta. Fora isso, ainda fornece cesta básica pra família, tem eventos. Então, assim, é uma instituição que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa região. E eu pensei, falei, não, eu quero ajudar essa instituição, né? E o meu livro tem tudo a ver com a instituição. O lançamento do livro, inclusive, vai ser lá, na sede da Casa São Rafael, no dia 21 de outubro, e no período das 17h30 até as 20h. Essa casa, ela conta com apoio, pra ela se manter, ela conta só com doações, com apoio da comunidade, né, de empresas e de voluntários. Então, pra, ela tem vários projetos, né, então, pra trabalhar nos projetos, são os voluntários da cidade. Mas eu queria até divulgar esse trabalho deles, porque é fantástico, né, pras pessoas que precisam, então, é uma forma de ajudar também. Pessoal que tá em casa, que quiser ler seu livro, como que eu consigo comprar esse livro, adquirir esse livro, e ao mesmo tempo ajudar a instituição São Rafael? Tá no site da livraria, livrariagarcia.com.br. Aí é só jogar lá o câncer me curou, vai aparecer o livro. Quanto tempo você levou pra escrever esse livro, pra organizar essas ideias, até formatar aí todo esse conteúdo? Mais ou menos um ano e meio, por aí. Eu já tinha algumas anotações, né, mas pra montar mesmo o livro, pra fazer todo o processo, né, de burocracia, tudo, foi mais ou menos esse tempo. Ana Cláudia, queria muito agradecer a sua participação, a sua experiência de compartilhar aí um pouco dessa luta, dessa vitória e colocar todo esse trabalho em um livro, pra que outras pessoas conheçam a sua história e também compartilhem esses momentos e consigam superar aí cada vez mais essa doença, que muitas vezes acaba deixando as pessoas abatidas, muitas vezes sem uma perspectiva, mas quando tem uma história bonita, que deu certo, pras pessoas copiarem e levarem essa alegria pra vida. Eu que agradeço a oportunidade de trazer essa história aqui e espero poder ajudar muitas pessoas ainda. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje na sessão TV Atende com a escritora Ana Cláudia Megali Batista.